Oi todo mundo! Gente, gente, mais um vídeo aqui no canal. Essa semana, vocês sabem, às 10 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui pra reagir a game moments de alguma coisa, de alguma banda, de algum grupo, enfim, de alguma coisa. Ontem a gente teve game moments do grupo de K-Pop Twentsy, mas hoje nós teremos game moments das meninas do Fifth Harmony. Não podia faltar, né, gente? Fifth Harmony, só pra onde? É isso que tem que ter. Oi, eu sou o Wiz e esse é o canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Vamos reagir, gente? Eu tô super ansioso. Pelo que eu vi, esse vídeo parece que tem momentos das meninas da Fifth Harmony enquanto a Camila também estava na banda. Então, podemos esperar momentos Camry também, casmem. Não é verdade? Porque a Camila e a Lauren não conseguiam. ficar no mesmo recinto, sem exalar o cheiro de cor, não tinha como com as duas. Então, vem comigo, bora reagir. E já comenta aí embaixo, gente, também, outros vídeos de outros grupos, outras coisas, pra reagir, né, game moments durante essa semana. A gente tem ainda na quarta, quinta, sexta, talvez no sábado também faça, mas enfim. Então, já comenta aí embaixo pra eu poder reagir. Agora, vamos sim, vamos lá, vamos lá reagir, game moments Fifth Harmony. Vamos lá, já tô aqui com o vídeo e é só dar play. Vamos dar play e... Vamos lá, vamos ver. Fifth Harmony, top. Ah, esse aqui, ó, gente, é... Os dez momentos, né? Momentos bem gays das meninas. Vamos ver. Detalhe, tá, gente, esses momentos gays e tudo mais, isso é na forma mais maravilhosa possível, né? Porque tem gente ainda que acha que achar, chamar de gay ou alguma coisa do tipo é ruim, é pejorativo. Não é, querido. Aqui é maravilhoso. Aqui é o que há, né? Aqui é o elogio master. Gay, elogio master. Lindo, maravilhoso, perfeito, cheiroso, tá tudo embaixo. Gay em cima. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Olha, vamos ver. Dez, né? Ali playing with Normani's butt. Que eu acho que é a Ali brincando com a bunda da Normani. Quer dizer, Ali, você não era a única pastora nessa história toda, Ali? Você não era... A Dália viu isso, Ali? Vamos ver isso aqui. Play, 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 play. Olha, gente, a perna da Ali. A Normani gosta, né, Normani? Ó. Camilla painting Normani butt. Toda a bunda é Normani, né, gente? Olha. Ai, Jesus. Camilla drumming on Dinah's breathing. Enfim, eu não sei o que significa, mas é alguma coisa da Camilla com a Dynah. Vamos ver. Não, não. Ai, Jesus. É nas tetas. É nas tetas. Camilla fez nem as tetas da Dynah, bicho. E olha a Lauren aqui, gente. A Lauren tá aqui por fora, tá assim, ó. Por dentro ela tá... Demânio! Diabos! Camilla, você tá mexendo no peito de outra Camilla. Com certeza, gente. Olha a cara dela, é isso mesmo. Camilla... Agora é só a Camilla, né? Camilla like leaking Dinah's elbow. Não sei o que é isso, mas vamos lá. Do que eu tenho uma coisa assim? Oh, obrigada. Oh, é isso mesmo. Ah, olha, a Camilla tá aqui, ó. Na xereca da Dynah. Então, uau, é xereca. Aí, ó. Dynah tá aqui e Camilla tá aqui, ó. E a pobre da Lauren, tá vendo? Sendo traída. Depois vocês ficam dizendo que Camilla que... Ai, a Camilla foi a inocente. A Lauren que fez a Camilla sofrer. Aí, ó. A inocência. Aí, ó. Cheirando o chibinho de outra. Na frente da outra, praticamente. Gente, pelo amor de Deus. Só não vê quem não quer. Ó, ainda sai com o cara... Vocês viram aqui, peraí. Vocês viram a cara que ela sai, ó. 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 A cara da demônia. Tá vendo a cara da diabo aí, ó? E a Dynah, com... Ai, nada aconteceu. Lamberam meus chibinhos, mas nada aconteceu. Quer dizer. Fica difícil. Ó, Lauren getting a little too excited about the money tail king. Não sei o que foi, mas vamo lá. Mas Moni can do trips. Eu tô falando... É um monte, é um monte. É um monte, né, Diana? Ok. Ok. O que, gente? Nós vamos ter uma torta. Então... Aí é a vez da Lauren fazer a Camilla ficar com o chibinho. Ok. Ok. Eu vou ser como a comentadora. Moni, faça trips. Como o outro dia. A Lauren quer que a Normani faça alguma coisa. Eu não entendi muito bem. Provavelmente ela queria o que, gente? Fazer com que a Camilla sentisse o mesmo ciúme que ela sentiu quando a Camilla estava chupando o chibinho da Dynah. Vamo ver. Camilla like a Normani chic. Vamo ver. Olha, lampendo a bochecha da Normani. Ela literalmente olhou no meu face. Mila, gostosa. Gostosa. Ela se chamou de gostosa. Normani sentiu nojo. Isso mesmo, Normani. Que coisa horrível. Normani é o quê? É uma mulher? Olha, Normani falando em Normani. A Normani e Lauren dançam com os dois no clube. Criam no clube? Não. Não. Dançam com os dois. Vamos ver isso aqui Gente, essa é uma música de fundo Paz, essa música de fundo não tem nada a ver Olha essa aqui Roçando mesmo Camila está flertando com a Alie Durante a entrevista Camila está flertando com a Alie Alie, você tem missais, uma boa, não é sapatona, hein Era santa, mas assim Pelo esses vídeos, começou aí Com a bunda da outra E agora a Camila está aqui, ó Flertando com você, Alie Jesus, aceita isso, Alie? A gente está vendo Olha Olha Camila cheirando, beijando Meu Deus Olha, a Camila até pagou calcinha ali agora Vocês viram? Se é o fã Olha Gente, pedindo para a Alie sentar no colo dela Quer dizer, ó Camila tops Olha Meu Deus Ah, olha para aqui, gente O Roça a Roça da safadeza Esse vídeo vai ter que ter 18 anos Maior de 18 anos 1, 2, 9, 8 Diz Que música do novo álbum Beste representa cada um de vocês? Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Vocês esperam que eu traduzo, né? Coitados Olha Gente, olha Ali foi punk, viu? Dinah and Camila kissing on the lips during a concert E eu não sei o que é isso Vamos ver isso aqui Eu me lembro desse negócio Quero um serinho Mas aí foi zoação Dizia, Ali pressa no irmão em pé Olha Gente, Ali pegando aqui nas partes íntimas Ai, pegando no peito Olha Camila grubin no irmão em pé Sabe Deus o que é isso Eu estou chocada, gente Olha 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 Minha Camila Senhor Minha mãe Me disse Meu filho Defenda a Camila Sabe Proteja Diga que a Camila Sabe Quer Constituir uma família Tradicional Brasileira Ai, eu digo Minha mãe Como é que eu consigo fazer um negócio desse Se a própria Camila não se ajuda Fica difícil, bicho Fica difícil Olha Daina 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 Olha Daina Aqui atrás Olha Toda boyzinha Pensei que fosse um boy ali atrás Mas é um boy É a Daina Olha Toda boyzinha Garçando A fêmea Gente They all run for the gang Membro of performing Ghosts do Camila Sabe Deus o que é isso Olha Gente Gente Camila Gente Camila pegou todo mundo nessa banda E tô eu aqui Shippando o Cameron Tendo Camila pegando todo mundo na banda She wins a lifetime supply of bananas Camila Camila gosta de banana fruta Bicho Eu gosto bem de mencionar fruta Nisso Olha Olha Fale pra trás Olha As meninas fazendo as coisas aqui Elas atrás Olha Camila roçando nas outras Gente Camila Gente do passado Eu pensei que ia ter vários momentos Cameron Porque pra mim Cameron tava ali sempre no maior rola e rola Mas o que é que teve Teve Camila passando o rodo em toda a banda Ou seja Camila pegou toda a banda Ah Luiz Mas eu shippo Cameron Eu também shippo Cameron Mas pelo esse vídeo a gente vê que Camila meu amor Ela só gosta de banana fruta Ela gosta aí da mexerica Ai Manel Gente Meu Deus do céu Eu tô chocada Meu Deus do céu Eu tô chocada Eu esperava momentos Cameron Momentos Cameron Mas não teve Teve momentos aí Gerais Mas agora eu quero saber de vocês Gente O que vocês acharam desse vídeo Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo E já comenta também Outros grupos Outras pessoas Pra reagir a gay moments A gente vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou